Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer, eu me chamo Valéria Gelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou continuar mostrando a organização aqui da minha cozinha. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, aonde eu mostrei outras partes da minha cozinha organizada, então se você ainda não assistiu esses outros vídeos, eu vou deixar o card aqui em cima da playlist e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links de todos esses vídeos para vocês terem acesso e ir lá conferir as demais organizações que eu fiz aqui na minha cozinha. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações de vídeo para você ser notificado de novos vídeos aqui do canal. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês mais uma parte aqui da minha cozinha organizada. Mas primeiro, roda a vinheta! E no vídeo de hoje aqui da minha cozinha eu vou mostrar esse lado aqui da cozinha, então eu vou mostrar essa parte superior do armário, essa gaveta e a parte inferior aqui do armário. Nesse armário eu costumo organizar itens que eu utilizo para receber as pessoas aqui na minha casa. E por que que esses itens eles não estão lá dentro do meu aparador que fica na sala de jantar? Inclusive eu já mostrei um vídeo aonde eu mostro como eu organizo todos os meus itens lá no aparador da sala de jantar. Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo para que você possa ir lá e conferir. Todas as minhas taças estão dentro do aparador lá na sala de jantar, com exceção dessas aqui. E elas não foram para lá porque essas taças elas são maiores. Então com isso eu ia precisar ajustar a altura da minha prateleira lá do aparador, porém eu ia perder espaço para organizar os demais itens. Então de qualquer forma eu ia ter que organizar alguns itens fora do aparador. Então eu escolhi as taças, essas taças aqui especificamente para ficar de fora, porque não é um número tão grande e aí nesse caso ela me ocupou apenas uma prateleira aqui. Sendo que se por acaso eu deixasse essas taças lá, eu ia precisar de pelo menos mais umas duas prateleiras para consignalizar todos os itens que estão lá. Então por esse motivo é que eu resolvi deixar aqui. Vindo aqui para a parte de baixo, então na segunda prateleira, também tenho mais algumas peças que são de cerâmica. Aqui metade e metade, na verdade, eu utilizo no dia a dia para receber. Essas travessas que estão aqui eu utilizo para receber. Essa daqui também, mas de vez em quando eu acabo utilizando umas menores que tem aqui desse conjunto. Essa aqui também eu acabo utilizando no meu dia a dia, porque é uma travessinha pequena. Então quando eu quero fazer uma mesa mais elaborada para mim e para o Victor, que vai ter peças brancas, normalmente eu costumo utilizar essa daqui. Aqui é um conjunto de pratos, de jantar, na verdade, que eu tenho. E esse conjunto eu ganhei de uma amiga. São para quatro pessoas, então ele não está lá dentro do meu aparador junto com os demais conjuntos de jantares, porque na verdade não caberia lá. Então eu acabei deixando aqui. E esses aqui eu acabo utilizando um pouquinho no meu dia a dia, como eu disse para vocês. No dia que eu quero fazer uma mesa mais elaborada, uso uma louça branca. E aí eu e o Victor utilizamos essa aqui. Mas se por acaso um dia precisar para complementar os demais jogos, eu utilizo esse jogo aqui também. Aqui eu tenho essas panelinhas, que também são de cerâmica, que eu também só utilizo para servir quando eu recebo o pessoal em casa. E aqui dá para você servir um monte de coisa, escondidinho, enfim, qualquer prato, assim, em pequenas porçõezinhas, tipo como se fosse uma entradinha, dá para você servir. E aqui eu tenho esses potinhos, que eles são de acrílico, e eles são para sobremesa. Esses aqui a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Então quando a gente vai comer alguma coisa, a gente acaba utilizando eles, porque eles são bem pequenininhos, então a gente acaba pegando uma porção menor. E como vocês podem ver, aqui do lado ainda sobrou um espaço, que se algum dia eu precisar organizar mais algum item, para quando eu receber o pessoal, eu tenho esse espaço aqui para poder organizar. Mas por enquanto não tenho a necessidade, então eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. E quais foram os organizadores que eu utilizei nessa parte aqui do armário? O primeiro deles foi o Gavetex, que é esse aqui. E ele você encaixa na prateleira, e dessa forma você consegue organizar itens na parte superior. Então ele é um organizador que te possibilita criar um novo espaço dentro do armário, fazendo com que você possa organizar outros itens. Esse organizador aqui é um organizador de pratos, e ele te possibilita organizar itens até três andares. Então aqui você pode organizar os pratos maiores embaixo, pratos menores em cima, outros pratos na parte superior, ou então as tigelinhas. Dá para você organizar também travessas nesse organizador, travessas que não são muito grandes. Inclusive no primeiro vídeo, aqui dessa série de vídeos da organização da cozinha, eu mostrei como eu organizo as pequenas travessas aqui na minha casa. Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir, porque é mais uma ideia de como você pode organizar as travessas. E aqui eu utilizei a prateleira de aramado para poder criar mais um espaço dentro do armário. Então me possibilitou organizar itens em cima e itens embaixo. A prateleira de aramado e o Gavetex são dois organizadores que te possibilitam criar espaços no meio do seu armário. Então criando aí novas divisórias, novas prateleiras para você organizar os seus itens. Agora eu vou mostrar para vocês a organização dentro dessa gaveta aqui. Dentro dessa gaveta, eu deixo todos os meus utensílios que eu utilizo para a preparação de sobremesas. Então eu faço, sim, uma separação dos utensílios que eu utilizo para a sobremesa, dos utensílios que eu utilizo para fazer a comida normal, né? Então a comida salgada. Então essa gaveta é bem grande. Eu adoro, assim, gavetões que são bem grandes, porque dá para você organizar bastante coisa, já vê tudo de uma vez. E eu resolvi colocar todos os utensílios que eu faço o preparo da sobremesa nessa gaveta, porque a minha batedeira já fica aqui. Então no dia que eu vou fazer a sobremesa, eu só puxo a batedeira um pouco para frente e já pego todos os utensílios que eu preciso utilizar para o preparo daquela sobremesa aqui e faço a sobremesa nessa parte aqui do balcão. E aí no dia eu acabo sempre tirando essa fruteira daqui, muitas vezes o conjunto de facas, mas nem sempre eu preciso tirar o conjunto de facas. Muitas vezes só a fruteira já resolve e eu consigo fazer o preparo da sobremesa aqui. Eu utilizei esses organizadores de acrílico, eles são bem legais porque ele é acrílico e essa parte aqui que vocês estão vendo que é azul é emborrachado. Então é muito bacana porque dessa forma os utensílios não ficam se movendo dentro dos organizadores. Então eu utilizei uma caixinha para deixar os acessórios aqui da batedeira, uma outra caixinha para colocar as colheres de sorvete, né? E aqui também tenho mais alguns pegadores para pegar pequenas coisas quando vai fazer sobremesa. Então vai fazer um sorvete, alguma coisa, vai ter várias opçõezinhas lá de docinhas para colocar no sorvete, então eu coloco esses pregadorzinhos para poder pegar. Nessa outra caixinha aqui eu deixo esses outros utensílios aqui, que é mais um pegador, os batedores. Aqui são pazinhas, são pazinhas de diferentes tamanhos também. Para se caso você vir alguma coisa, precisa deixar de apoio para poder pegar, então eu tenho as pazinhas. Na verdade isso aqui é mais na hora de servir, né? Não é nem tanto no preparo da sobremesa, mas aqui ficam todos os itens que eu utilizo ou para preparar ou para servir a sobremesa, corrigindo aí o que eu falei no início aqui do vídeo. Tenho essa outra caixinha aonde fica de fato todos os meus utensílios que eu uso para o preparo de sobremesas. Eu amo utensílios de silicone, então eu só tenho de silicone aqui na minha casa. Eu acho prático, né? Na hora de você preparar, é fácil também para limpar. E o principal, não vai riscar a sua panela. Então por isso que eu amo os utensílios de silicone. Entre esse organizador e esse, sobrou esse espacinho aqui, onde eu organizei alguns outros itens para a sobremesa, né? No preparo da sobremesa. E também deixei mais um utensílio aqui, que normalmente é para fazer caipirinha, né? Para amassar o limão. E aqui eu deixei também pequenos utensílios aqui, esses são menores, dentro dessa caixinha. Aqui sobrou um espaço, eu resolvi não colocar o organizador. Então eu deixei aqui as minhas espátulas para cortar bolo. E a última parte que eu quero mostrar para vocês, é essa parte aqui de baixo. Que aqui também tem alguns itens que eu utilizo para receber itens do dia a dia. Então como ficou distribuído os itens aqui? Nessa primeira prateleira, eu deixei todos os itens que eu utilizo bastante na hora de servir, né? Quando eu vou receber o pessoal. Então aqui tem desde tábua, que muitas vezes eu utilizo para colocar frios. Tem umas pequenas bandejinhas aqui. Pratos giratórios. Que é muito legal, muitas vezes, se eu for servir alguma coisa na mesa e quiser deixar no centro da mesa para poder o pessoal pegar. Então o prato giratório, ele é bem bacana nesse sentido, porque as pessoas de qualquer lugar na mesa conseguem ter acesso. Aqui eu tenho um kit para cortar queijo. Aqui é o meu porta-bolo. Esse aqui eu utilizo bastante no meu dia a dia, quando eu faço bolo. Na verdade, ultimamente eu não venho fazendo bolo, então eu não estou utilizando muito. Mas ele é bem legal, porque eu consigo fechar. É um porta-bolo que dá para, por exemplo, levar o bolo para algum outro lugar. Se algum dia você fazer um piquenique, ou então levar para a casa de alguém. Então é bem legal, porque ele tem umas travinhas aqui na lateral e uma alcinha, então eu consigo levar. É bem bacana esse porta-bolo. Aqui na parte de baixo, nessa direção aqui, desse lado do armário, ficam as minhas jarras. Que as jarras eu utilizo tanto no meu dia a dia, como quando eu vou receber o pessoal. E tenho essa outra boleira, que ela é de vidro. Então, essa aqui, na grande maioria das vezes, eu só utilizo quando de fato eu vou receber o pessoal em casa. E eu também tenho um prato de vidro aqui. Desse outro lado aqui, eu organizei as minhas travessas. Um organizador de travessas mesmo, porque fica bem prático. Elas não vão ficar uma em cima da outra. Não vai correr o risco de quebrar, de lascar. E também complica muito quando uma está dentro da outra, porque às vezes você quer pegar a última. E você tem que tirar todas que estão em cima para poder pegar a última. Usando um organizador desse tipo, isso não acontece. Então você vai diretamente naquela que você precisa pegar. Aqui na frente, eu deixei esse porta rolo de papel toalha. Eu também utilizo ele somente quando eu recebo o pessoal. Principalmente no dia de churrasco. Então eu coloco o rolo aqui, já levo lá para fora. E todo mundo fica à vontade para poder pegar o guardanapo. E eu deixo ele aqui, porque eu não achei nenhum outro lugar onde a altura dele pudesse ficar. Por exemplo, ele não entra aqui debaixo dessa prateleira. Porque senão eu ia acabar colocando ele lá no cantinho. Então eu acabei deixando aqui mesmo. Como essa travessa aqui, que é uma travessa bem grande. Eu não utilizo muito ela no meu dia a dia. Eu utilizo mais quando eu recebo o pessoal. Ou então quando eu tenho que fazer uma quantidade muito grande de comida. Que na verdade é quando eu recebo mesmo. Para mim, para o Victor, eu acabo sempre utilizando essa ou essa menorzinha. Ou até mesmo essa outra aqui, que também é pequenininha. Então eu acabo deixando esse organizador aqui. Ele não me atrapalha a pegar essa. E nem as demais. Só se eu precisasse pegar essa maior aqui. Que não é uma travessa que eu uso muito no meu dia a dia. Aqui na parte de cima também eu utilizei esse organizador. Na verdade esse é de tampas. Para organizar as bandejinhas. Todos esses outros itens aqui. Porque esse tipo de organizador ele é muito prático. Você consegue organizar várias coisas em pezinho. E fica muito fácil na hora que você precisa pegar. Por exemplo, se eu pudesse pegar essa bandejinha aqui. Então fica bem prático, organizado. E você não precisa ficar tirando todas as coisas que estão em cima. Para pegar as coisas que estão embaixo. E muitas vezes, principalmente se as travessas ou qualquer outro item não for do mesmo conjunto. Nem sempre vai ficar uma bem encaixadinha na outra. Então vai ficar um lado mais alto, outro lado mais baixo. E assim dá uma impressão que está desorganizado. Por mais que não esteja. Você sabe que todos aqueles seus itens estão concentrados aí e no mesmo lugar. Porém, como visualmente você não consegue ver uma coisa reta, né? Linear. Então dá aquela impressão de que está desorganizado. Mas muitas vezes não está. Então essa aqui é mais uma forma. Mais um cantinho aqui da minha casa. Que eu quero mostrar para vocês de organização. E eu espero muito que tudo que eu mostrei aqui, as dicas, sejam úteis para vocês organizarem as suas coisas aí na casa de vocês. Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo. E também de conhecer um pouquinho mais da organização aqui da minha cozinha. Então se você gostou, curta esse vídeo aqui. Coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, da organização. Me conta também como você organiza a sua cozinha aí na sua casa. Eu vou adorar saber como você faz a organização na sua cozinha. Se você quiser saber algum assunto específico, coloque aqui nos comentários também. Porque eu vou adorar produzir um conteúdo específico para você. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Ativar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo. Para você ser notificado de novos vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E sigam nas redes sociais. Um grande beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!